Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Laude Eu sou a Voltan e estamos aqui com o Coriga A Babi E o Moruto Zumobi Galera, antes desse vídeo começar Vamos lembrar o Mob de que ele ainda tem que postar um vídeo no canal dele Usando a skin do Naruto Zumobi Moruto Eu tô pensando no shopping, tô pensando no shopping, na praia no vídeo Com aquela skin Vou dar o naruto assim na praia Parabéns pela coragem, viu, porque nós são E no vídeo de hoje, galera, a gente vai fazer a parte 2 do Detector de Mentira Vocês estouraram o like lá do vídeo Só que assim, ao contrário daquele vídeo lá Que a gente deixou de responder uma pergunta lá no final Que vocês sabem muito bem qual é Nesse vídeo a gente vai responder todas as perguntas E vai ser mais fácil Você vai ter que ser Você vai ser obrigado Você vai me obrigar? Vou, obrigada A Laude vai me obrigar Vai ser mais hardcore do que daquela vez Porque além de tomar o choque, a gente vai tomar a tortada na cara Você vai me dar o choque Você está no choque, você vai tomar a tortada E a tortada A Laude, depois o ele Nossa, que lindo, que pesado esse vídeo Você falou que eu ia falar só a verdade Posso te fazer uma pergunta, então? Pode, qualquer pergunta eu vou estar respondendo Todas a verdade É real? Então é isso, bora pro vídeo Bota a mão aqui Não, não, não Não, não Não começou ainda Não começou ainda Não começou ainda Mano, hoje eu acordei Sete e meia da manhã Essas tortas já estavam aqui Mentira Tá, quem vai começar primeiro? Quem perguntou Boa É, boa É, vou É, vai lá É Ó, é o seguinte Você vai tirar um papelzinho aqui Com o número da pergunta Então galera Já fui escolhido aqui Infelizmente caiu três contra mim Não tem muito o que eu fazer, né? Mas então eu vou escolher o papel aqui Vou ser o primeiro Vou escolher o número Na verdade Que o número tem uma pergunta E vamos pro vídeo Tamo junto Então galera Vai o Morutos do Mobi Pegar a tua Primeira Question Jesus Christ Ele tirou o número treze Treze Manda pro pro Country Vamos então Não é pra pergunta De número treze É verdade Que você já comprou uma roupa E nunca usou ela? Valendo Vai? É verdade É verdade Você já comprou uma roupa E não usou ela? Sim Tá guardando Mais móvel Que coisa capitalista Sabe? Mas eu também já fiz isso Sabe? Quem não... Ah, é verdade Não, você deu sorte Essa pergunta foi muito fácil Posso escolher? Posso escolher? Vai lá Não, não pode escolher, mano Não, mano Fica uma aqui É, ele é tudo agoniado Nesse negócio de chão Eu quero ver na sua Ver se você começou Número cinco Então, pergunta de número cinco Barocoringa A última pessoa que você ficou O nome dela começa com Uma das três primeiras letras do alfabeto É verdade Chega a pensar mais aqui Calma A gente formou toda a minha vergonha Esqueceria Verdade, né? Sim Verdade, é verdade Não levou a tortada Saiu sempre, sempre Do bruleiro Não me enxergou Coloca aí, Babi Coloca essa Eu? Não, era tá Aproveita e tem que... E vou papar Vai vir Pergunta de número 15, Jesus Você faria uma banheira de Nutella Hum... Ah, não Banheira de Nutella, o que é isso? Banheira de Nutella Mentiou a banheira de Nutella Calma aí, até vai ficar o negócio aqui É comendo? Você vai fazer assim, ó, não vai Lógico que não Vou pegar o meu pé, assim, ó Peraí, eu levo choque e a gente tem que levar tortada na cara? Não, não, não tem sentido... Carolina Não, peraí Você vai tomar uma tortada na pergunta dessa, velho? Não, mas eu acho que você respondeu sem quem sai, entendeu? Não, é, pode ser É verdade Eu não imaginei como seria um banheira de Nutella Sim Ainda mais que você não te perdi Não, eu não te perdi Eu não te perdi Eu não te perdi Eu não te perdi Não, eu tomo um choque e uma tortada de uma pergunta dessa, não te perdi Sem mais delongas Na moral Sabe o que é isso? Você pediu pra tomar uma tortada Você pediu pra tomar uma tortada Não pedi, não É porque eu fui precoce, velho Ó, sabe que tá abusando de mim Não, não É de letra ali, sim Vai, carol Boa Boa, carol Eu vou ser sincero pra você Eu acho que ela foi muito de neve Ai, tudo que é isso? Ela acabou Ela acabou Ela está ajudando ainda, menina Mal agradecida Coloca sua mão aí Ai, a Carolina Não, minha O bom é que a carol usa muitos anéis Isso que faz com que o choque seja mais forte Você não vai tomar um choque Por causa de uma banheira de Nutella Tomara que é uma pergunta polêmica Daquelas que ela pensa, tipo assim Será que eu respondo? Eu não respondo É, aí você deve ter que fazer Número 14, Jesus 1, 4 Número 14 Você já falou que ama alguém sem amar Pesado, pesado Pesado, voltando Carolina É, você vê Pior que já Nossa, que pesado, velho Você já fez isso, cara? Viu? Nossa, cara Infelizmente, eu acertei Deixa eu explicar o que aconteceu Sem coração Você sentiu ele Não, eu tive muito coração aí Entendeu? Ah, conta Então quer dizer, quando você postou foto com todo mundo Você falou assim que era sua família Que você amava a gente, era só Ela é mentira? Caraca, tu aperta, hein, velho Tem que ser ele, que tá feliz Você me ameaçou antes de ser minha vez Na moral Você percebe que é isso? Escolhe um númerozinho aí pra nós Número 11 Essa é uma polêmica Sim Então, dá-lhe, bota Polêmica Para o plano Você já trocou o nudes? Eita Eita Não 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 Nunca trocou Não Tenho certeza Gruda o dedinho Não, tá grudado não Dá Eu não tomei Eu não tomei Eu não tomei de choque, cara Tomou assim Eu não tomei choque, velho Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance Vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato Jesus, não quero brincar, mãe Número 16, mano Você já se arrependeu de ter ficado com alguém? Já Não Já Já Ficou olhando lá, amor Sai de perto aqui, vai aqui A cadeira Nossa Muito bem Vai vir de novo, esse trem vai dar choque em mim de novo E eu estarei aqui de novo? Eu tenho certeza Quatro Número 4 para a Bárbara Passos Quem é a pessoa que mais mente nessa roda? Na roda? Isso, na brincadeira Na roda? Na roda eu acho que é o mob É óbvio Não sei, não sei Não sei Não sei Vai vir, vai vir Olha a felicidade que a Voltan fica com a toque na cara Ela fica tentando vir A Babi não tá vendo, mas a Voltan se... Olha, tem um pedacinho aqui ainda? Nove Não tem, não adiantou Vai ter como ganhar Nove 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 Agora é a hora da Voltan, que a gente voltou agora Tá piada que não Jesus Pergunta número Oito Não, hate Número Uma coxigintal Não Uma coxigintal Não Nunca Não Não Cabe em mim, né? Viu? Viu? Ai, tem que ter sensação A cara da pessoa Bobzera Antes de tirar seu número, meu parceiro Eu tô querendo trazer uma pessoa aqui que quer ver de perto você se ferrando hoje Chega pra cá, pega Ei Olha quem tá ali atrás da coisa só assim, ó Eu tava assistindo, mano A tortada do Coringa no Morro foi sensacional Ela pegou e tush Não, eu não merecia tomar essa tortada Merecia ser que acusou Na hora que eu fiquei ali, viado Tu já veio Que rebateu em você na última, vai rebater de novo nessa Número 7 Você já foi traído Aonde que é a pele aqui? Já fui É, é um animal... Defeito Eu já fui traído Prepara, prepara Ah, nossa senhora Mano Mano, olha isso aqui, velho Eu falei que eu fui traído, mas eu tô meio tortada, velho Tô assistindo o vídeo ali e vocês tão mentindo muito Mesmo tentando falar a verdade O Mob, velho, ele não sabe se ele fala a verdade e não toma o choque Mas ele fala a verdade e toma o choque A verdade é que você é a máquina que tá com defeito Eu tenho certeza Mas se você jogasse, você ia falar só a verdade? Só a verdade Não vou jogar não Não vou jogar não Não, 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 não Não, 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 não Você que tá assistindo esse vídeo, você acha que o PH tem que participar? Sem tortas Sem tortas Tá vendo? A máquina, ela muitas vezes detecta mentira, mas muitas vezes se você estiver nervoso Tá, calma, calma Calma, calma Tá tranquilo? Tá tranquilo? Sei lá, esse aqui é o L? Não É um L? Fazer o L? A pergunta é L Então vamos pra pergunta L Que na verdade é a pergunta de número 1 Qual o apelido mais vergonhoso que alguém já te deu? Cabeçudo Cabeçudo Você acha muito vergonhoso? Que isso cara? Então é isso Não é Que boa né? Você não tá nervoso? Ele nem ficou nervoso, ele ficou nervoso Eu odeio tomar choque Eu odeio tomar choque Foi muito fácil Esse é o vídeo da Lola Não, não, não Fazer ele tirar mais uma Faz uma e aí eu vou na finalíssima Fechou Cheguei produção Nossa Chega Nossa Nossa, essa é brincadeira Jesus, pergunta de número 6 É a pergunta Ah, essa também é interessante Vamos ver a sua opinião Nesse assunto Quem é o mais gado da casa? Lola de Babi Não, isso é mentira Não, mentira, mentira Já foi, já foi É, Lola de Babi Ah, mas quem sabe que é mentira? Lola de Babi Então vamos até sair daqui de quartinho Nossa Mentira Ele respondeu e falou Não, mentira, mentira Não, não é porque eu já ia falar o Vini Só que ele falou da casa Ah, da casa É, realmente Essa é a última pergunta Vamos ver se ele derrubou É a última do vídeo? É a última do vídeo Pergunta de número 10 Para pra uma play card P.H. Existe algum casal dentro da maçã? Epa Eu falei que era o poder Essa foi a pergunta do outro vídeo, não é? Que não tem o resposta Não Não tem? Não Acho que eu vou tirar a tortada Deixe o like aqui, meu parceiro Bota pra fazer o L Pega, não pode? Bota o L, tamo junto É o dono Porra, mano Eu falei a verdade, velho Ou será que não?